A Casa Branca sempre foi branca? Não, a residência oficial dos presidentes dos Estados Unidos já foi marrom no século XIX. A construção do prédio começou em 1792 e o projeto original era feito de pedras e tijolos marrons. Na época, ele era chamado de Palácio Presidencial. A cor branca só vem em 1814, quando os ingleses tomaram a cidade de Washington e incendiaram muitos prédios oficiais, incluindo o Palácio. Após o incêndio, foi feita uma reforma no local e a pintura branca serviu para ajudar a esconder as marcas da destruição. Com um novo visual, o povão passou a chamar o lugar, que não tinha cara de Palácio mesmo, de Casa Branca. O apelido pegou e foi oficializado em 1902 pelo presidente Theodore Roosevelt. O projeto original foi se ampliando à medida que os moradores de lá acharam o espaço meio apertado. De fato, a Casa Branca não é tão grande assim. Ela tem 51,2 metros de comprimento por 26,1 metros de largura. O terreno, sim, é enorme. São 7,2 hectares, o equivalente a sete estádios do Maracanã. A falta de espaço deu origem à ala oeste, o West Wing, em 1902, e à ala leste, o East Wing, em 1942. É na ala oeste que trabalha o presidente americano. Hoje, a Casa Branca tem 132 cômodos.